Expectativa pra hoje. Ah, olha a carinha deles. Vamos ver, vamos ver. Tava cheio de expectativa 2-0 semana passada. Farpou, farpou. E agora vai como? O que é? Hoje? É 2-0 essa semana. Suave assim. Semana como em busca, 2-0. Se nem se trabalha. Nossa, por favor, mano, desconta, cara. Se nem se trabalha. É irritante isso, sério. O Clique de Boa A Cidade de Boa A Cidade de Boa A Cidade de Boa Amor do Brasil Precisa e A Cidade de Boa A Cidade de Boa Acho que esse dinheiro da cidade está baixo. Esse aqui é parecido. Hoje vai dar nóis. Hoje vai dar nóis. Com certeza. Hoje é amanhã. hoje de manhã. Pode apostar? Sem apostar, pode apostar. Deve ser esse cara aí, pô, calma. Pegado, hein. Silêncio de trabalho hoje. Silêncio de trabalho, hoje é sem risadinha. Jorlin, hoje nem preciso tocar meia do Verdão. Meia do Verdújo. O copo também é do Verdújo. Hã? O copo é do Verdão também. Pra caralho. Isso daqui é tudo? É tudo, é tudo. Pega essa etapa, tá tudo verdinho. É só tirar esse aqui. Pô, que garota chata, mano. Ô, Betinho. Oi. Dá um jeito aqui, cara. Quer ver o fone, por enquanto? Porra. Não faz diferença. Que foi? Dá um jeito aqui. E aí, Lerovich? Pô, Lerovich não... Ah, não tem coisa assim. É artista, pô. Pô, tá junto. É artista, pô. Eu acho que vai ter que virar um pouco mais. É foda essa história no meu nome. Eu achei que não precisa de ninguém. Pô, mas... Eu perguntei, não. Foi troll meu. Foi troll meu. Era só ter falado. Tipo, não ter upado nada. O cara que passou e morria. Será que ele sabe cara ali? Não, não, não. Ah, é que você foi muito deep. Olha esse abaixar aí. Era só um furto. A marca sumiu, senão já tinha te batado. Aí, ó. Foi certo, meu bem, que não gosta. Foi muito não. Minha marca sumiu muito nada. Foi certo sim, pô. Não foi certo, não. Se a galera não tivesse mando, você morria. O cara que... Ah, mas é porque ela não tem mando. Ah, foi sim, pô. É que... É que... Obrigado. Não, o ganho do XA foi esse. O Jair vai aparecer o TOF. Um campo. Você acha que eu não posso fazer isso? Não, tá certo. Ela liga o W. Casseta, a Leonor. Casseta, Casseta. Ele vai atrás. Valeu, valeu, valeu. Depois ela vai... Não é que é ele, valeu. 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 Nossa senhora. Enquanto o EZ ficaria ali só farmando e ela auxiliaria ainda mais esse xinzal. É, mas bom, composições estão fechadas. A Liberty traz um minhone. Perto, mas olha só porque ele tá atrás. Oh, louco! Não deu nem tempo de narrar, meu amigo. Nietzsche já garante esse abate pra Red First Blood. A Red domina o Rio. Agora o Telas tem que tomar cuidado. O Oshin ficou exposto. Todo mundo pra cima dele. O dano intenso. O Cataclisma para um pouquinho. Segurou a onda, mas o Skander e o Drake estão muito detonados. Eles já são eliminados. O Ravenzinho vai cair também. Ele aguenta muito tempo. Leva o dele. Mas tem Triple na mão do Leleco, meu amigo. Tá, o Raquel pega a Flanço. O Guardi tem que apertar, tá? Olha o Leleco. O Pacote foi engajado pelo Drake. O dano é intenso. O Raven vem fechando. Ele já levou o primeiro. Tem mais dois abates. O time da Liberty vem pra dominar essa luta. Acabou morrendo. O Raven morreu. Sem ele complica. Mas o SKB já tá ali pra pegar o quadra. Será? Será que ele garante? Ele vem e tá lá. O Raven conseguiu uma eliminação. Ele quer pegar o Leleco. Conseguiu um abate. O NIT agora é um alvo. Mas o Sora Red tá tentando dar cabo no jogo. Skander chegou pra tornoar e usa tudo. Olha a cara, vocês dois. Eu tô, eu tô com uma série aqui. Cuidado. Alô, tava falta. Ele pode tá muito fome, né gente? Tá ulti. Boa. Eu sei onde tá o Drag agora. Bote do Leleco. Olha o dano como vem do time da Red. O Trenk tá praticamente morto. Já vai ser ressuscitado por ali. O outro jogador. O SKB. Fita no que pode. Joaquim faz a entrada. Bota todo mundo com medo. A galera jogada pro alto. O Telas vai se posicionando. E a Red vai limpando a luta. Mata ser horrível. Tá GG. Foda. Foda. Caralho. 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 Que raiva. Que raiva, cara? Esse jogo, porra. Caralho. 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 Ai, que desfilha da puta ruim aqui. Porra, mas velho. Pra ter tensão no jogo, viado. Caralho. Parece que ia matar do coração. Caralho. Que isso, família? Porra é essa, cara? Tá desmaiando de raiva, cara. Juro por Deus. Que que é isso, cara? Me jogou muito mal, cara. Massa desmaia, mano. É igual o time principal, basta desmarrar, basta desmarrar, basta desmarrar, não pode ser fácil. Caralho, caralho, tu entrou ali! Caralho, arrombado! Caralho! Fizeram tomar 200 de fármina pra dar essa merda, cara. Mas quem acelerou o jogo desde... O Nietzsche acelerou o jogo desde o começo. Mas pra mim é o Sora Red, foi ele que conseguiu permanecer seguro. O quê? Não, não é possível, não é possível, não é possível. Compraram, 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 compraram. Ô, o Sora comprou, o Sora comprou, o Sora comprou. Valeu aí todo mundo que confiou, MVP é do Karek, esqueça. Amanhã vai ser melhor? Se Deus quiser, pior que hoje é impossível. Não, mas ganhou, pô. O importante é isso, três pontos. Eu sei que eu sei que o sentimento de derrota, mas foi bom o nosso early, só o foda foi o nosso ano. Bastante fight mesmo. Fala galera, o Sora aqui. Agora às 5 horas vai ter o nosso jogo contra Kabum. Eu conto com a torcida de vocês aí pra sair com o 2x0 na semana. É nóis, clica no link aí pra assistir, tamo junto. Tá gravando? Tá. Tem que ser espontâneo, pô. Hoje vai dar nóis, de novo. 2x0 é TikTok, pede. MVP de novo. Vai roubar MVP de novo. Vai roubar, pô. Tadinha do tempo. Mano, meu suporte fez o básico. Eu lá, clicando todas as teclas do jogo, Caetano, todo mundo. Caetano é uma palavra forte, né? Nosso Karek. Mano, eu sou agressivo. Fazer o quê? Mas vai ter um presencial pra cada, meu não? No play, vai. Ô, Sora, se te ver. Logo levanta, fala aí. Cadê o Telo? O Telo tá ligado. Presencial. Aí, matador. Olha isso aí. Vem esse matador. Olha pra mim. Olha pra mim. A gente tá aquecendo aqui o promise aqui, antes do jogo. Nada, falei. Hoje é com grito, pô. Não tá com uma clima de melhora? Tá? A gente tá morrendo, cara. Ganhando, ganhando o jogo e os caras... Ah, uau. Olha aqui no play. Oi, eu em casa, jogando só no Kill e fico xingando os caras. Imagina? Caralho, isso é horrível. Cê tá espancando, espancando ali os caras e tudo. Ah, vamos pra casa. Eu já falei, eu quero um laser senta no carro do JP. Ah, que dia ali, eu saio. Corralho, corralho. Não vai ter que editar. 2-0 hoje. 2-0, vamos em busca aí, bater nos caras. Bap. Eu acho que a gente já chegou aqui. Nesse primeiro jogo, já aconteceram coisas que a gente nem passava pela cabeça. Já são três pics aí muito interessantes que a gente... O Bankai não tem visão de ter feito, já tem chegador do Nietzsche, será que vai vir no Flash? Agora sim, já conseguiu roubar um pouco de dano. Eles vão caçando os jogadores. Corte, recorte utilizado, mas não vai ser o suficiente. O Bankai tenta correr, mas não tem muito como fugir. Porque é claro, o First Blood vira as mãos do Betão. A gente tá chegando. O Aralto já foi iniciado, o Thales Kevin próximo. Agora sim, o Nietzsche veio com o Alentecular. Vai sentir uma hora esperando. Fica dentro da Twitch, na verdade. O Skyrim, afasta o Thales. Agora a entrada feita da nossa Unite, gasta o teammate. O Aralto acaba sendo resetado. Tem a passagem de barragem de centiários. O Skyrim acaba sendo eliminado pelo Thales. Flash do Giggs pra fugir da fight. Mas o Nietzsche não para. Vem na caçada, ele toma exhaust. Ele gasta o Flash pra continuar correndo. Vai chegar, claro. O Aralto é Leco. Como o Paul Veiger só bater na barreta pra finalizar. Eles podem vir por cima, mas eles podem vir por baixo. Olha, tá vendo por baixo. Já vem em cima. Eu quero ir, eu quero ir. Steps tenta chegar. Eles ficam posicionados atrás do Paul Veiger. Olha o peru do Veiger. É absurdo. Leco não perdoa. Já consegue levar um jogador. O Barão fica ali com mais ou menos 4 mil de vila. Tem chegada frente de novo. Steps vem se aproximando. Eles tentam cobrar e evitar que a Red consiga fazer o Barão. Mas tá difícil, complicado. T-Date acaba sendo pego. Só que adianta a educação. Ele vai sendo cobrado. No caso aqui são tiros altos. Segura dois jogadores. Não é suficiente. Porque a Red responde. Garante o abate. Tira no Scary. Leva o T-Date. O Barão acaba entrando no reset. Mas a Red Ginnets não tá nem aí. Vai, 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 Vex. Boa! Calma, calma, calma. Meu PC, meu PC, meu cachorro. Calma, calma, calma. Joga, 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 joga. Vex. Meu PC, meu cachorro. Bota, 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 bota. Não dá pra pausar. Não pode, não pode. Não pode? O que é isso? Pode pausar? Pode, lógico. O time precisa dele. O time precisa dele. Nossa, T-Teto na entrada. Ele cai no meio de todo mundo. Acaba sendo cobrado. Nem durou bastante. Conto isso, tem chegado a vento. O Geek de longe vai tentando segurar. Ele vai sendo cobrado por jogadores. Ele vai tentando segurar. Ao final do Chase. Utiliza a Tia Zoros pra zoninha. Os dois jogadores da equipe da Kabu. Mas não tem o seu salto suficiente para lá. A resposta é feita. É um double kill garantido nas mãos do Betão. Sobra apenas o Scary pra mudar a história. A situação é complicada. Ele tenta fugir. Está te devaciando com a puta de vida. Nem esses caras ganham. Obrigado. Boa, velho. É mal ali, velho. É mal ali, velho. Não pode pausar. Não pode pausar. Não pode pausar meu saco. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Ah, olha o que. Ah, olha o que. Ah, tá dando. Tava ficando muito puro. Não pode pausar. Não pode pausar. Não pode pausar. Não pode pausar. É legal. Só falei, mano. Vai chegar. É legal. É legal. É legal. É legal. Não tem nada assim. É legal. Eu quero muito ficar com os caras falando. Eu quero ficar com os caras falando. Eu quero muito ficar com os caras falando. Por que você está puto? Porque estragaram meu cadeado. Aí duas vezes, duas vezes Me mataram duas vezes, pô Salve, rapaziada Acabamos de finalizar nosso segundo jogo aqui 2-0zinho, jogo clean E curte aí o vídeo Comenta, se inscreve e tamo junto Valeu